Música Vamos embora Um, dois, três Um, dois e três Tenho que passar a frente Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três Um, dois, três Tenho que passar a frente Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três 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 Boa! Juliana! Carolina! Estão muito em cima. É, eles andaram demais. Onde anda? Onde anda? Diga, porquê? Diga, porquê? Obrigada! Diga, porquê? São eles? Diga, porquê? O que está se colocando? O dedo meiguinho O que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 dizer-vos que a vossa presença é de fato muito importante para nós porque o entanto desta festa é abrir a Casa de Saúde de São Rafael à comunidade e é isto que há no coração que vamos tentando fazer espero que esta festa esteja a ser do vosso agrado e já de seguida vamos ter também aqui um momento de animação musical com a cantora Elsa desfrutem, sejam bem-vindos obrigado pela vossa presença obrigado